Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem? Olha essa novidade aqui que eu já estava louca pra contar pra vocês que é a coleção Diamante Gel Mas antes de eu falar tudo sobre ele, se inscreva aqui no canal já deixa o seu like aqui, amiga, antes de terminar de assistir esse vídeo e vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês, gente A Risqué lançou essa linha Diamante Gel Essa linha compõe 20 esmaltes com cores incríveis que eu estou apaixonada E, gente, vocês não têm noção do quanto a embalagem deles são lindas Vou mostrar pra vocês a embalagem desse daqui, que é o Top Coat que é o segundo passo pra ser passado após passar o esmalte Gente, a linha vem toda nesse formato aqui O Top Coat vem nessa embalagem linda, fosca, que eu amei, real Ele é totalmente transparente, tá? Por dentro É como se fosse um extra brilho É isso aqui que vai fazer o esmalte segurar, tá? Na sua unha A tampa dele eu achei maravilhosa Nenhuma das outras cores tem essa tampa mara E hoje eu vou mostrar pra vocês as cores que eu achei aqui na minha cidade que eu achei disponível Bom, gente, essas daqui foram as cores que eu achei disponível aqui na minha cidade que eu consegui comprar Eu achei esse aqui, olha, Chá Branco Que é um branquinho bem, tipo assim, renda, sabe? Ele não é branco que dá pra fazer francesinho Mas é um branquinho bem renda Eu tenho o Preto Caviar Que eu acho que é um que mais vai vender nessa coleção inteira Porque muita gente gosta de preto Eu particularmente amei Achei esse daqui também, Vermelho Cereja A cor hoje é mais linda do mundo Eu sou apaixonada em vermelho Nesse tom aberto aqui, gente Eu amo, real Esse daqui é o Tiramisu Ele tem um brilhinho, gente Muito lindo Não é cintilante, sabe? É um esmalte com brilho incrível Que eu amei Porque eu não gosto de esmalte cintilante Eu simplesmente achei essa cor maravilhosa Tem esse daqui que é um nude Noz Moscada, gente Uma coleção hoje sem nude, não existe, né? Então eles lançaram esse nude aqui Que é o Noz Moscada E esse daqui é o Hibisco Rosa Que é justamente o que eu resolvi usar primeiro A minha manicure passou duas camadas desse Hibisco Rosa E logo após passou o Top Coat Gente, eu estou no segundo dia já com esse esmalte E olha, o brilho continua incrível Mesmo usando o álcool direto, tá? E olha que legal Eu estou apaixonada Uma coisa que eu não falei pra vocês ainda É que essa embalagem vem com 9ml e meia Então vem mais esmalte do que a coleção comum da Risqué Que vem 8ml Então esse daqui vem mais Eu paguei R$11,00 em cada um deles E o Top Coat achei a R$11,50 aqui na minha cidade O preço vai variar de onde você mora, gente Então isso vocês podem ter certeza Fiz um swatch aqui com essas cores que eu tenho disponíveis aqui E coloquei aqui uma camada Esse daqui, ó, uma camada e duas camadas, tá? Então pra vocês verem o quanto que ele não é ralo, sabe? Ele é um esmalte bem consistente Eu achei ele maravilhoso com uma camada Ele tem uma cobertura muito boa Esse daqui, gente, é o branquinho Então todos estão exatamente nessa ordem aqui, olha Esse daqui, olha, é o branquinho Esse é o preto, o vermelho Esse daqui é o que eu mostrei pra vocês, olha Que tem um brilhinho, gente Então acho que dá pra vocês verem o brilhinho dele aí Não é um brilho de cintilante, sabe? É meio perolado Eu amei Esse daqui é o rosinha que tá na minha mão E esse é o nude Então pra vocês verem, olha Que com uma camada ele já deu uma cor incrível E com duas camadas a cor fica muito mais potente Uma coisa dessa coleção que eu achei legal, gente É que eles prometem mais durabilidade e mais brilho Olha como que esse esmalte tem brilho E olha que eu não passei o top coat em cima deles, tá, gente? Esse brilho é natural deles mesmos E uma coisa legal também é que todos os esmaltes dessa linha em gel Eles são hipoalergênicos Todos esses que estão aqui e mais os outros 20 da coleção Porque a coleção compõe 20 esmaltes em cores E mais um top coat Ou seja, são 21 21 embalagens dessas maravilhosas E uma coisa que eu vi muita gente perguntando É se como esse esmalte seca, sabe? Por ele ser em gel, muita gente acha que ele seca só na cabine Mas não Esse esmalte, ele foi lançado pra secar naturalmente ao ar Então você não precisa colocar ele na cabine pra secar Podem comprar tranquilos que vocês vão amar E olha, gente Sobre a durabilidade C+, vou trazer um vídeo essa semana ainda Mostrando quanto tempo que esse esmalte durou na minha unha, tá? Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha Fiz com muito carinho pra vocês Eu amei E uma coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês Que é super incrível nessa linha da Risqué Olha, gente Uma coisa inovadora que vem nessa linha É que o pincel dele vem com mais cerdas Vem com exatamente 880 cerdas Em cada pincelzinho Pode ver que ele é bem mais grossinho E com uma passada já dá pra cobrir quase a mão inteira Sabe? A unha inteira Então eu amei Eu amo esse tipo de pincel Que ele é mais grossinho assim Amei real Esse daqui é do Top Coach Mas todos os pincéis dessa linha em gel São assim, dessa forma Olha Bom, gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha Não esqueçam de se inscrever aqui no canal E deixar o seu like, tá? Muito obrigada por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo Beijos